Oi, gente! E eu tô muito, muito, muito animada pra esse vídeo, porque acabou de chegar pra mim a nova base da Mari Maria, que ela lançou ontem. Comprei ontem, no mesmo segundo. E chegou hoje, eu tô aqui pra testar junto com vocês. Faz muito tempo que eu não faço um vídeo, assim, de primeiras impressões, que é isso que vai ser. Eu vou testar junto com vocês, então eu tô muito animada. Já deixa o like aqui embaixo, se inscrevam no canal e bora testar a base. Gente, chegou muito, muito rápido. Eu fiquei muito impressionada. Eu comprei a base da Mari Maria, não no site dela, porque ainda não tinha lançado. Eu comprei no site da TB Make, paguei R$29,90. Eu achei, assim, um preço muito bom. Porque, se eu não me engano, essa base aqui, a primeira que a Mari lançou, custava uns R$40,00, R$50,00. Então, essa aqui veio com um preço muito mais acessível e deve ter a mesma quantidade de gramas. Mas, será? Não sei. Primeiro, eu vou falar um pouquinho da embalagem, que eu achei bem bonitinha, rosa, bem a cara da Mari. É uma embalagem simples, o que acaba deixando a base em si, né? O produto mais barato. Eu tava vendo o vídeo da Mari e ela falou exatamente isso, que ela queria uma base mais acessível. Então, R$29,90, um preço muito bom. Ela vem em 30 gramas, que normalmente é a quantidade de base que vem, né? Em base. E o nome dela é Base Cover Up. Essa base tem 24 tons. Já falo pra vocês que, gente, achei muito difícil achar a cor dela. Porque no Instagram da Mari, nem no Instagram da marca, tinha real a base, a cor da base. Não tinha comparação. Como era um lançamento, também não tinha fotos de pessoas marcadas, né? Então, que já tinham usado a base. Não tinha nada. Real foi um tiro no escuro. Lembrei do ditado. Foi um tiro no escuro. Eu simplesmente comecei a ver pela fotinho que tinha no site, que é uma foto ilustrativa. Também não tinha especificando qual era o fundo, né? Se era neutro, se era mais amarelado. Não tinha nada. Então, eu achei um pouco difícil. Como eu falei, tem 24 tons. E o nome da base é MM, então Mari Maria, e um número. Então, MM1, MM2, até MM24. Eu fui na linha de raciocínio que MM1 é pra quem é bem branquinha. Então, quem é bem clarinha, pega esses tons. Eu fui mais pro meio. Eu acabei pegando a MM9. Eu, olhando assim, achei bem escura. Então, vamos ver. Tá mais pro começo, né, dos números. Então, é pra ser uma base clara, mas não tão clara. Eu peguei por conta do meu bronze. Então, vai tá mais escuro que o meu rosto. Mas, eu tô assim. Tomara que dê certo, senão... É isso, gente. A vida acontece. A gente dá ali uma mesclada com o corretivo e tenta enganar. Bom, mais especificações aqui da base. Tá falando que ela deixa a pele aveludada e uniforme sem craquelar. Gente, eu sou uma ótima pessoa pra ver se vai craquelar ou se não vai, porque eu tenho um bigode chinês bem marcado. Então, se marca, ela craquela. Na verdade, é bem difícil achar bases que não marquem o meu bigode chinês, porque ele é bem acentuado. Então, se essa aqui não marcar, eu vou amar pra todo sempre. Tá falando que ela é resistente à água. Então, ela resiste. Ela não é uma base à prova d'água. Tu não pode ir na chuva, se molhar e passar assim. Não. Ela vai sair. Resistente é realmente, ah, beber uma água não vai sair aqui no buço, na bigoda. Então, é isso que significa o resistente à água. Tá falando que ela tem secagem rápida e cobertura ajustável, de média a alta. Tá falando que é um produto hipoalergênico e é uma base mate. Gente, fim, todas as observações da base e agora vamos testar. Na verdade, antes de testar, gente, quando eu vi ela, eu achei muito parecida a embalagem com a base da Nina. E eu queria só mostrar pra vocês que realmente parece só a cor, que é diferente. E a base da Nina tem 30ml, que nem a da Mari. Enfim, nada a ver uma com a outra, só me lembrou mesmo a embalagem. E bora testar. Gente, vou fazer uma coisa que eu amo, que é ver metade do rosto com a base e metade sem. Então, vamos começar assim, vou dar uma chacoalhada. E eu tava vendo o vídeo da Mari, né, pra não falar besteira aqui pra vocês. E eu vi que é uma base... não é tão... é, ó. Ela não é tão grossinha. Então, eu já gostei. Gente, olha a cor. Deixa eu vir mais perto de vocês. A cor na embalagem me assustou. Eu não sei se vocês conseguem ver exatamente o que eu tô vendo, mas, pessoalmente, eu achei ótima. Eu vou deixar aqui embaixo, na descrição do vídeo, algumas cores de bases, que eu uso umas bases mais conhecidas pra vocês terem ideia de tom, tá? Mas pra vocês saberem, a da Nina eu uso a cor 25 ou 30, agora que eu tô bronzeada. E essa aqui eu gostei. Ela tem um subtom neutro, mais amarelado, mas também não muito. E eu vou colocar assim. Gente, eu não faço ideia se isso é muito, se é pouco. Normalmente, eu aplico assim. Vou aplicar na testa também. E eu gostei da consistência, ó. Que é uma base cremosa. E eu vou espalhar com a esponjinha. Que já tá úmida, mas não tão molhada. Então, vai entregar bem a cobertura. A minha pele não tava hidratada, ela só tá lavada, sequinha. Não botei nenhum produto pra gente realmente ver como que fica a base. Não tem interferência de nada. Espalhar pro pescoço. E, gente, vocês riram de mim que eu acabei de mostrar lá no Instagram. A base que eu realmente tinha achado que era bem escura. Mas, ó, não senti cheiro na base. Achei sem cheiro nenhum. Já gostei. Se já deixar o like, gente, eu uso esses acessórios todos. Só pro vídeo ficar mais bonito. Porque eu, tá? Eu me maquiando, eu me maquio pelada. Com o cabelo aqui, com o coquinho. Eu fico bonita só pro vídeo mesmo. Coloquei uma quantidade significativa. É uma quantidade que eu gosto. E espalhei com a esponjinha, que é o jeito que eu mais gosto. Que deixa a base bem direitinho na pele. Sem marcação. Suga o excesso. E o que eu posso dizer pra vocês é que a cor, gente, não ficou tão parecida. Mas eu amei. Eu achei linda. Linda como tá no meu rosto. Ela é uma base de cobertura média, eu diria. Ó a diferença. Aqui, como sempre, parece que eu levei um soco no olho. Que essa parte aqui, a minha pálpebra e a minha olheira são mais avermelhadas. E a base cobriu tudo. Tudo, tudo, tudo. Sensação de zero base. Não tá me incomodando. Sabe que às vezes tem base que a gente sente pesada na pele. Fica agoniada pra tirar. Eu não tô vendo diferença. Juro pra vocês. Ainda tá úmida. Tava falando que tinha secagem rápida. Mas eu tava com medo de ser uma secagem muito rápida. Sabe aquela base que tu tem até que se desesperar pra passar em tudo? Tinha medo de ser assim. Mas não. Eu achei que ela tem um glow. Ela não tá seca, esturricada na pele. Diz que ela é base mate, né? Vou esperar mais um pouquinho ela secar. Mas eu achei muito, muito, muito bonita. Muito bonita. Até que no meu pescoço vocês conseguem ver a diferença, né? Pescoço mais sem nada, branquinho. E aqui com o tom da base. Mas eu achei linda, gente. Linda. Deixa eu ver aqui se acumulou. Acumulou bem pouco. E agora eu vou chegar perto. Bem perto de vocês, pra vocês verem. Ó. Diminuiu um pouco. Não levem susto. E agora eu vou fazer uns takes na luz natural pra vocês verem. E aqui a base. De frente pra minha janela. Gente, a luz natural, ela dá meio que um blur na pele. Vou vir mais pra trás pra vocês verem, ó. Minha vermelhidão. Achei muito bonita. E aqui, ó. Eu até que eu não achei que ficou tão diferente. Na luz do estúdio que fica mais gritante. Vamos bem perto. Pra gente ver os poros. Tá dando uma leve marcada, olha aqui. Gente, isso aqui sempre marca. Tô gravando agora com as duas câmeras. Pra vocês verem aqui a diferença. Que lente muda muito também. Luz. É assim que ficou a base. E eu achei maravilhosa. E eu acho que já se passaram uns 5 minutos que eu tô com a base. E ela está sequinha. Sequinha. Eu vou pegar essa câmera como se fosse meu celular. Pra gente ver se vai transferir. Porque meu celular tô usando como microfone. E o tanto que transferiu. Nada. Quem aí usa bastante maquiagem sabe o que eu tô falando. Que quando a gente pega o celular, né. Cola assim no rosto. Ele fica cheio de base. E a câmera não ficou. Então gente, gostei. Gostei. Agora vou passar do outro lado. E vamos ver também se ela vai oxidar. Se ela oxidou. Se tem diferença de um lado pro outro. Vocês acham que mudou? Eu acho que oxidou aquele oxidou normal, sabe. Não fica bem escuro. Oxida só pra sentar na pele. Acho que aqui dá pra ver bem, né. A parte que já secou. E essa que eu acabei de aplicar. Gente, terminei de aplicar a base no rosto todo. E vim aqui pra luz natural. Porque eu acho que fica mais fiel, né. Pra vocês verem. Não marcou as linhas que eu tenho na testa. Ó. Eu achei que deu uma bela disfarçada já na olheira. E meu único ponto é o bigode chinês. Mas mesmo assim, gente. Tá quase nada. Ó. Eu tenho bastante isso aqui. Marcou só esse cantinho aqui. E não acumulou quase nada. Aqui na área da olheira. Ó. Ó. Chocada. Vou fazer o teste do resistente à água. Vou beber aqui um pouco. Dá uma passada. Pra gente ver se vai acontecer alguma coisa com a bigoda. Ó. Molhei. A Mari falou que não podia passar o dedo. Eu acho que deu uma clareada nessa parte. Lembrando que eu não passei pó. Não finalizei a maquiagem. Tô só com a base no rosto. Vocês conseguem ver? Que aqui deu uma leve saídinha. Não saiu a base. Deu uma clareada. Vou esperar ela secar. A Mari falou pra não passar o dedo. E eu passei, né. Mas ai. Quero secar. Eu acho que normal. Ninguém deixa. Ninguém espera a água secar, né. Vocês conseguem ver alguma coisa. Ou estou delirando. Eu acho que já passou. Eu acho que foi só o momento quando tava ainda com água. Nesse outro ângulo para vocês. Ó, gente. Eu acho que foi realmente só quando tava molhado ainda. Mas já secou e tá mara. Vou fazer uma maquiagem bem básica. Em 3, 2, 1. E pronta. Gente. Fiz uma maquiagem bem básica. E, assim, consideração final. Não tão final assim. Como primeiras impressões, né. Apaixonada. Eu achei que deixou a minha pele linda. Ela não tá marcando. Eu não sinto nada. Não sinto que tô de maquiagem. Só com 5kg de gloss. Achei que a cor deu super certo pro meu tom. Ficou mais claro. Mas também não muito mais claro. Então, assim. Eu amei. Eu achei que deu um acabamento natural. Porém, cobriu bastante. Vocês viram que eu não fiz segunda camada. Eu achei que não foi necessário. E toda essa quantidade que eu coloquei é a que eu normalmente coloco. Então... Gente, eu amei. Com certeza indico pra vocês. Eu quero só saber se ela vai durar no rosto. Vou ficar um tempinho com ela. E eu mostro pra vocês daqui algumas horas. Agora são 4 horas. Então, daqui um tempinho eu mostro pra vocês como ela vai ficar. Eu espero que vocês já tenham deixado o like nesse vídeo. Gente, são 6 horas agora. E eu sigo apaixonada por como a minha pele tá com essa base. Eu achei que ela tá perfeita. Tá perfeita. Aqui em São Paulo está um calor. Ela tá sequinha. Eu não suei. Ela não marcou a minha testa. Normalmente, marca bastante essa região que eu tenho essas linhas. E aqui também. E não marcou nada. Ó. Não marcou nada, nada, nada. Olha só, gente. Não acumulou. Também não acumulou no bigode chinês. Muito pouquinho. Isso aqui é quase nada. O acabamento dela me lembrou muito a da Nina Secrets. Que é uma das minhas bases preferidas. Se não a minha preferida. Então... Gente, eu tô apaixonada nessa base. Apaixonada. R$29,90. Como que Mari Maria conseguiu isso. Maravilhosa. Eu vou ficar mais um tempinho e eu mostro pra vocês, né? Quando estiver à noite. Mas assim, perfeita. E último update do vídeo. Que agora são 8 horas. A cara está de cansada. Gente, sigo apaixonada. Vou dar um zoom aqui pra vocês verem. Eu tô... Eu não sei se eu tô sentindo a pele oleosa. Não. A base não abriu. Ela tá perfeita. Senti agora que marcou um pouquinho mais o bigode chinês. Acho que vocês conseguem ver aí. Mas também não é muito. Testa continua perfeita. Gente, eu não tenho mais elogios. Eu achei que valeu muito a pena. Um preço muito bom. Uma qualidade super boa. Com certeza vou usar mais vezes e eu conto pra vocês. E eu vou finalizar o vídeo. Eu espero demais que vocês tenham gostado. Comentem aqui embaixo se vocês querem essa base. Mas se eu posto vocês, eu já corri pra comprar. Sério, a Mari arrasou. Não se esqueçam de deixar o like aqui. Que é super, super importante pra mim. Se inscrever no canal. E corre pra eu me seguir lá no Instagram. Que eu tô sempre postando o conteúdo por lá. E é isso. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.